Muito tem se falado nos canais no YouTube sobre o novo substituto do aplicativo Kawai, chamado Dream. Eu vou oferecer a minha visão técnica sobre a parte de segurança. Gente, fuja daquilo que lhe pareça fora da normalidade. Eu vou oferecer o meu parecer técnico e com esse parecer técnico que eu vou falar para você, você vai se certificar da autenticidade das informações. Muitas pessoas não me conhecem, eu sou especialista em tecnologia da informação, eu sou cientista da computação, aqui está o meu link ID para você, vai estar na descrição desse vídeo com toda a minha vivência em segurança da informação. Eu tenho uma empresa de faturamento clínico e hospitalar aqui, onde eu sou CEO da empresa Advisory Clínica e sou diretor de tecnologia da empresa ML Assessoria. E aqui está as consultorias ao qual eu prestei nessa minha vivência de mais de 20 anos dentro da segurança da informação. Só para que você tenha um conhecimento mais, eu já trabalhei dentro da Prefeitura de São Paulo, participando do desenvolvimento do sistema de educação. Então, eu vou falar exatamente sobre a segurança em baixar este aplicativo Dreamy. Eu vou ali colocar a tela do meu celular e vou explicar o passo a passo em como você baixar e ter a segurança e ganhar, e extrair o máximo desse aplicativo. O processo da instalação pela Google Play é muito simples. Clica no botão pesquisar e digite. Vai aparecer o logo do aplicativo. Clicou. Eu, como já instalei, basta eu clicar no abrir. Quando você clicar no abrir, vai abrir exatamente esta tela. O link para você baixar e receber todos os benefícios especiais desse aplicativo. O link está na descrição do meu vídeo. Ou, se você quer, eu envio para você nos comentários. A grande sacada do aplicativo não é nem mesmo o ganhar recompensas. Eu tenho dito para você que o ganhar dinheiro na internet, vocês precisam fazer o processo da duplicação. Eu vou ensinar vocês a pegar o seu link especial e duplicar a ideia. Todas essas tarefas irão render para você moedas no decorrer do dia. E cada tarefa completada vai ser o nível atingido dentro do aplicativo. São tarefas extremamente fáceis que até uma criança de 5 anos vai saber desenvolver. Uma das primeiras tarefas é você fazer o seu login. A segunda tarefa que você vai ter que fazer é a leitura do livro. Você vai ser pago. 90% dos ganhos são leituras com livros. E aqui existem outros bônus. Você pode ler durante 15 minutos. Você pode ler durante 45 minutos. Preenchendo o seu e-mail, você vai ganhar mais um bônus. Você pode criar uma história. Atenção! Para você que é escritor, para você que tem facilidade em leitura, para você que tem facilidade em criar contos, principalmente contos de romance, você pode ganhar mais de 50 dólares para cima de acordo com a quantidade de palavras que você inserir dentro do aplicativo. Outra coisa interessante. Você pode participar de sorteios diários. Clicando aqui para obter os seus pontos. Você vai girar aqui uma roleta. E aqui estão as regras. Para que você ganhe dinheiro de verdade, você tem que o quê? Você precisa convidar as pessoas. E aqui você vai clicar aqui. Carnaval de Natal. Quando você clicar no Carnaval de Natal, você tem que retroceder uma tela. E vai aparecer este carinha aqui. Este logo. Este banner. O Wing Bing Prize. Quando você clicar aqui, você vai ter a possibilidade de copiar o seu link especial neste carinha que vai aparecer a seta em amarelo. Invite Now. Quando você clicar, você vai ter cinco possibilidades. Ou você envia por e-mail, ou pelo Facebook, pelo WhatsApp, ou pelo Twitter. Eu aconselho você a duplicar essa ideia clicando nessa correntinha. Clicou a correntinha, o seu link está pronto para que você divulgue. Existe centenas de formas ao qual você pode divulgar. Entrando em comentários do próprio YouTube. Basta digitar lá no campo de pesquisa do YouTube. Ganhar dinheiro online. Crie um script com gatilho mental. Eu tenho 357 opções de headlines. De gatilhos mentais para você promover este aplicativo e ganhar dinheiro de verdade. Você está vendo aqui, ser um escritor. Quando você clicar aqui no ser um escritor, vai abrir algumas funcionalidades para você que quer aí enviar algum e-book gratuito que eu já mostrei aqui no meu canal também. Então está tudo aqui para você aqui. Você já gostou da ideia em saber sobre a segurança? Clica no botão de se inscrever que vai aparecer debaixo deste vídeo. Ao lado vai surgir aquele botão de notificação. Se certifique-se que este botão esteja clicado para o Rodrigão aqui alertá-lo sobre as formas mais recentes em ganhar dinheiro online. Este passo a passo tem um problema. Se você não seguir as etapas ao longo deste vídeo, toda a sua compreensão, todo o seu entendimento sobre os níveis de segurança e de possíveis ganhos, não será possível. Porque o seu entendimento será pela metade. Então fiquem até o final do vídeo para não colocar a culpa no Rodrigão. E eu tenho dito para vocês, eu tenho alertado grande parte dos meus inscritos e principalmente os não inscritos. Gente, se você está aí na sua casa procurando oportunidades para trabalhar no home office, dentro da sua casa, a melhor alternativa no primeiro semestre para frente é a empresa e o teste. É unânime. Em todos os meus vídeos, eu tenho tentado mostrar esta oportunidade para você e poucas pessoas estão prestando atenção porque só querem focar o fácil. Eu tive que criar até um diretório de imagens de tantos comprovantes de pagamento que eu tenho recebido da empresa e o teste. Dá uma olhada. Fala, Rodrigo. Passando para deixar mais uma prova de pagamento, dá o teste, 118 dólares. Olha a importância de passar um conteúdo de valor. Rapaz, literalmente as minhas compras, sem auxílio, este mês foi o meu salário. Vamos ali ao parecer técnico. O primeiro detalhe ao qual você precisa prestar atenção é o site do fabricante. O segundo detalhe, todo e qualquer aplicativo que você daqui para frente conhecer, ele precisa estar instalado ou na Google Play ou na Apple Store. Não instale aplicativos que não estejam homologados dentro dessas duas plataformas. E você, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento de segurança, vocês vão lá e acessam os aplicativos pelo navegador. Gente, só baixem aplicativos da Google Play ou da Apple Store. Este aplicativo, o Dream aqui, ele é totalmente seguro. Quase 800 mil avaliações. E aqui tem a quantidade de pessoas que baixaram. Mais de 10 milhões de pessoas baixaram. E este aplicativo, ele vai pagar você pela leitura de livros. Só que você não fica somente nesta alternativa em ganhar dinheiro. Eu, como sou um cara que gosta de fuçar, eu encontrei o site do fabricante. E dentro do site do fabricante, tem macetes reais para você extrair as principais formas de recompensa de você ganhar. É um aplicativo totalmente usual. Aqui nessa parte do Create, você pode ganhar. Se você for uma pessoa que gosta de escrever, que gosta de ler e tem criatividade, clicando aqui no site, além do aplicativo, você pode criar livros, trechos pequenos e ganhar em média de 50 a 150 dólares. Eu já mostrei técnicas aqui onde você pode encontrar e-books gratuitos. Só que esse site, ele tem um porquê. Você pode escrever assuntos relacionados a romantismo. E dá uma olhada. Tem uma nota muito próxima de 5. 4.3 de 5. E aqui estão os resultados, os comentários, as avaliações de quase 800 mil pessoas. Para mim, é um aplicativo totalmente seguro. E para você que quer ganhar dinheiro, hoje a Iteste é a melhor empresa, sem dúvida alguma. Eu dou a carta branca para vocês entrarem na Google Play ou na Apple Store e baixar esses aplicativos sem medo.